De volta para falar sobre saúde. A temperatura segue oscilando bastante, né? Tardes quentes e noites mais frias. E essas mudanças costumam trazer alguns sintomas indesejados, como a tosse, a febre, coriza e também dores no corpo. Quando isso acontece, bate sempre aquela dúvida. Será que é gripe ou apenas um resfriado? Muita gente confunde, mas há diferenças entre uma coisa e outra. Acompanhe na reportagem. É só o tempo mudar um pouquinho que o organismo sente. Tosse, uma dor de cabeça, um mal-estar, porque o clima é outro, né? E geralmente quando os sintomas aparecem é sinal do que mesmo? A gripe. Depende. Às vezes é só um resfriado rápido. Aí é que vem a pergunta. Como é que eu faço para saber quando é gripe ou quando é um resfriado? A diferença está na intensidade dos sintomas, já que eles a princípio são meio parecidos. Os sintomas da gripe é mais intenso do que o do resfriado. A febre é mais alta, a dor no corpo é mais intensa, tem mais comprometimento da parte pulmonar, muita tosse. O do resfriado comum, os sintomas são mais leves, a garganta raspa um pouquinho, a pessoa tem um pouco de congestão nasal, um pouco de dor no corpo, uma febre em torno de 37, meio, 37, 8. Da gripe 38, 40, chega até 40 graus. Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças causadas por vírus e eles se aproveitam de locais fechados e com muitas pessoas para se espalharem. É por isso que para evitar o contágio, vale adotar algumas medidas. Manter a higiene das mãos com água e sabão frequentemente, principalmente depois de tossir ou espirrar, é fundamental. A pessoa acha que nós só temos contágio pela tosse ou pelo beijo, mas a mão é um grande agente de transmissão, é tomar bastante líquido nessa época do inverno que nós bebemos pouco. E se a gripe ou o resfriado pegar, o tratamento é apenas sintomático, tomar o medicamento para febre, para tirar dor no corpo, descongestionar o nariz. Quando passou de uma semana, no máximo 10 dias e o quadro não está melhorando, ou quando a secreção, tanto nasal como secreção bronca estiver purulenta, amarelada ou esverdeada, provavelmente esse paciente está com uma infecção bacteriana associada. Aí, nesse caso, tem que tomar antibiótico adequado, senão pode evoluir para uma pneumonia, uma complicação da sinusite.